O que tu vê? Xavier Vídeos? Ex-vídeos, total. Eu só vejo a categoria Coroa dando o cu e rindo. Tu não vê anime, por exemplo. Existe essa categoria? É, ela fica... Bom demais, ele vai pesquisar. Cara, eu não acredito que exista, porra. Vamos ver. Coroa deu o cu e riu. Com certeza tem vários desenhos. Coroa dando o cu e rindo, ele vai pesquisar. Já pra eu ficar com o pau duro ainda. Olha lá, ele rindo. É que ela já tá rindo no vídeo, mas tá em silêncio. Que bagulho doido. Eu não acredito. Que papo torto. Tu achou? Bom, tem uma parada ali.